Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um perfume muito famoso, muito vendido e ele é de 1994, que é o CK-1 da Calvin Klein. Gente, essa minha versão aqui é de 100ml, olha, vem aqui nessa caixinha simples e é um perfume, gente, acho que é um dos mais vendidos, ele é unissex. Olha só, ele vem assim com esse frasco minimalista, né, que é uma característica do estilista Calvin Klein, que é esse aqui, gente, ele tem 80 anos, ele é de Nova York, né, um ícone da moda aí, essa marca muito famosa e ele investiu aqui nessas fragrâncias e as fragrâncias são super famosas. Esse perfume aqui, gente, olha, parece um cubo de gelo, né, olha, frasco bem minimalista, vem com a tampinha aqui, que eu acho que serve pra guardar, mas eu não usei não, sabe, gente? Já deixo ele assim assim, e é uma maravilha, né? Vamos borrifá-lo? Hum, é um perfume clássico, cítrico, gostoso, cheio de notas gostosas, tem abacaxi, tem bergamota, tem as especiarias, eu vou mostrar pra vocês, gente, todas as notas que esse perfume tem, tá bom? Porque ele parece simples e tal, mas, gente, é muito bem elaborado, né, a marca sabe fazer, sabe como faz essa fragrância nos fazer bem, né, porque ela traz essa aura de liberdade, de frescor gostoso, acho que no Brasil combina muito, né, o clima sempre quente aí na maioria das regiões, então esse perfume aqui é coringa pra todas as situações. E eu vou descrever as notas pra vocês, gente, abre com abacaxi, notas verdes, tangerina, mamão papaya, bergamota, cardamomo e limão verdadeiro, gente, tudo isso aqui na saída a gente sente de montão, tá? E tem aqui as notas de coração, tem mais especiarias, olha, noz moscada, aí tem violeta, tem raiz de ores, tem jasmin, lírio do vale e rosa. E no fundo da fragrância tem o sândalo, o âmbar, almisca, cedro e músculo de carvalho. Então, gente, essa aqui é uma perfeita mistura, né, entre o cítrico, entre as rosas e as madeiras, por isso que ele cai tão bem, né, tanto pra homens, pra mulheres, sabe, pra todo mundo, todo mundo gosta do CQ1, né, é um perfume que você, ah, eu vou dar uma saída, vou pra academia, vou no mercado. CQ1 você não vai errar nunca. O que diz aqui a fragrância sobre a marca, né, sobre esse perfume, tá? O perfume é unissex, né, é um eau de toilette, simboliza um espírito universal para o mundo que é diversificado, uma fragrância atemporal que transborda juventude e simplicidade. Celebrando a individualidade e a unidade, essa fragrância irradia a emoção de oportunidades infinitas, um verdadeiro diálogo entre o masculino e o feminino, porque ele mistura, gente, as madeiras e as flores na medida certa, é um clássico dos anos 90, né, e é um símbolo da marca. Gente, esse perfume aqui, ele tem uma fixação média, né, por ele ser um eau de toilette, então, ele é um perfume fresco, gente, ele dura, a projeção dele é entre uma hora, né, e a fixação depende de pele, cada lugar, né, vai até umas 5, 6 horas de belezura pra vocês, tá bom? Então, esse aqui é muito gostoso, tem versões dele de 200ml também, então, vale muito a pena ele. Vou mostrar pra vocês agora um contratipo dele, que é muito parecido e é bem baratinho, eu comprei esse por 50 reais, gente, olha, esse aqui, da Paris L6, é o number one, ele é bem parecido, gente, bem parecido mesmo. Na Paris L6, ele faz, ela faz uns contratipos bem parecidos, entendeu? Olha, até o frasco é parecido, né, gente, olha. Só que a tampa é uma desgraça, essa tampa, olha. Bem parecido. Deixa eu tirar aqui que fica mais bonitinho, olha. Vou borrifar pra cá, gente, olha. O borrifador dele é muito bom, gente, olha. Bem, espalha bem, esse aqui também tem 100ml, olha. É parecidíssimo, gente. Só que ele tem menos notas, né, ele tem notas de abacaxi, ele tem a nota de cardamomo, ele tem a nota de mamão, só que ele não tem a nota, essas várias notas, né, essas várias especiarias, mas, gente, parece demais, parece demais. Olha, esse aqui é o primo rico e esse aqui é o primo pobrezinho, mas só que compensa muito, sabe, você comprar esse aqui, gente. Eu comprei por 50 reais. Se vocês quiserem saber realmente onde eu comprei tudo, vocês me procurem no Instagram, mandem aí o direct pra mim que eu respondo, tá bom? Manda o link se tiver ainda, porque esse aqui vale muito a pena, porque é bem parecido. Como eles são colônias, né, ou do toalete, a fixação desse também não é muito, né, lá, essas coisas. E a diferença é que os ingredientes desses, gente, são mais elaborados, claro, né, de marca, tudo, só que esse também aqui é muito bom, entendeu? Muito bom mesmo e compensa você comprar, se não tiver a oportunidade de comprar o original, tá? Esse aqui é o contratipo number one da Paris-Élysée, muito bom. É uma dica pra vocês, tá? Mas o príncipe aqui, o nosso principal personagem é esse aqui, ó. C.K. Wan da Calvin Klein, nota 10 pra eles. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve. Beijo, tchau! E aí 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 E aí